É a ponte, fizeram a ponte Como? Ah, bonita, é frio Como? É o desenho da ponte, está aí Caramba Não é que pode, né? O barato Agora vai ficar frio, o que? Vem cá, vamos ver Vem cá, vamos ver Vem cá, vamos ver Vá cá, vá cá Vá cá, vá cá Vá cá, vá cá Viu? Parece que vai cair Oh, está tirando, né? Parece que vai cair na gente O que vai ser da tecnologia, né? O grande negócio é o seu Como é que o negócio é tudo certinho, né? Nossa, tem Seu celular não pega nada, não? Seu celular Ah, está no carro Caramba, eu fiquei toda arrepiando Vamos ver o que vai formar, ó Olha o que vai formar, ó Olha Olha Vem cá Vem cá Vamos ver o que é agora É o gremio do centro, ó Oh Uuuu Como é que ele consegue? Acho que ele diz Desenha, né? Do tablet, aí aparece Caramba Caramba Olha lá, olha lá, vamos ver qual é o próximo É pra fazer a cozinha do negócio Um burro Um burro Um burro Caramba Olha a vela balançando, né? É, então A vela balançando Ponto Ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.